Olá meus amigos espero que todos estejam bem assim como eu estou hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de rosas eu adoro rosas rosas de todas as cores rosa laranja rosa branca rosa vermelha não tem coisa mais bonita e cheirosa do que uma rosa eu fui convidada pelo canal estação das flores olha que nome mais lindo de canal apresentar uma coleção e eu optei pela coleção de rosas que eu tenho essa aqui é uma rosa que está no tempo está na terra lá fora é uma rosa vermelha grande muito linda bem grande o pé dela e antiga das mais antigas que eu tenho é maravilhosa de vez em quando as formigas atacam aqui a gente tenta cuidar mas de vez em quando as formiguinhas aprontam aqui ela não está cheia porque choveu muito aqui choveu bastante hoje já fez sol espero que continue para essas belezuras florirem eu tenho também no pé dessa dessa grande duas pequenas essas duas aqui que vivem sendo atacadas pelas formigas mas elas são e é resistentes elas brotam novamente flore quem lida com rosas as mãos sempre estarão perfumadas pode ter certeza essas aqui são mini rosas é mudinhas que eu peço o que eu ganho aí eu vou replantando e deixando aqui depois eu vou colocar tudo lá em baixo olha que linda essa amarela linda amarela a vermelha apesar que já está caindo as pétalas essa é uma mistura de amarela ótimas é uma mistura de amarela com rosa maravilhosa e esse é uma mistura também muito linda Essa é aquela que eu ganhei, que estava com fungo, que eu tratei E hoje ela brotou, está maravilhosa Eu vou falar bem baixinho aqui para vocês, para as outras flores não ouvirem Mas eu sou apaixonada por essa rosa Ela é a que eu mais gosto, eu não quero perder essa muda Eu já fiz várias mudinhas dela, ainda não floreu as mudas Mas eu sou apaixonada por essa rosinha Eu me encanto por ela, às vezes eu paro e fico olhando assim Eu acho ela linda demais, demais Essa aqui é a rosinha trepadeira É uma rosinha bem extensa Eu até tenho vídeo no canal dela Ela é maravilhosa Bem extensa mesmo Só que ela não está mais assim Porque as formigas acabaram com ela Mas eu tinha gravado o vídeo, já tenho várias gravações desse vídeo Eu aproveitei para mostrar para vocês E vou mostrar o que as formigas fizeram com a minha florzinha Olha que linda que ela é Ela é linda Olha aqui o que aconteceu Toda desfolhada Maior judiação Gente, formiga gosta muito de rosa Acabaram com ela E essa alamanda aqui, não sofreu nada Mais a roseirinha Eu e meu marido fizemos agora um cantinho para a roseira As roseiras de vaso Lá para baixo Aproveitando, vou mostrar para vocês Uma coisa maravilhosa Que elas estão perto da chuva de ouro Olha, a orquídea toda florida Maravilhosa Então vai ficar um ambiente muito bonito Muito colorido Apesar que as roseirinhas não estão em flor Mas olha que coisa mais linda É a chuva de ouro Então, eu fiz aqui o cantinho das rosinhas e dos gerânios Porque aqui pega o sol da tarde Bem de frente para elas E eu tinha muita mudinha Aí concentrei tudo aqui nesse cantinho Eu tenho mudinha de todas aquelas que eu mostrei para vocês Tá? Dá para chegar mais Sempre vou Se eu vejo uma rosinha Eu quero pedir Ai, eu tenho que me conter Mas eu estou ficando uma viciada em roseira Tem uma vizinha aqui da chácara Que ela sabe a minha paixão por rosinhas E ela está fazendo várias mudinhas para mim Ai, eu só estou aguardando Então, algumas são mudinhas Recentes Mas já estão bem pegas Já estou adubando para florir rápido Os gerânios também Estou cuidando da alimentação Gosto muito de farinha de osso Para ver todo mundo florindo E tomar cuidado com as formigas Obrigada ao canal Estação das Flores Vou convidar alguns amigos do YouTube Não é obrigado a fazer, tá? É uma brincadeira E nós vamos gostar se fizerem Se não puder Ou se já fez Não tem problema algum É uma brincadeira entre amigos do YouTube Então, eu vou convidar Dicas da Nilza Melilli Joelma Canal da Joelma Porque eu andei vendo o jardim dela E fiquei encantada O canal dela é Variedades Mas o jardim que ela apresentou É maravilhoso Vou convidar Cirlei Lima E Alana Feierman Então, esses canais estão convidados A nos mostrar uma coleção de plantas Ou de flores, ou de plantas Muito obrigada Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus